Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Ela não é fiel. Sim, elas não são fiéis, não tem a menor sombra de dúvida. Veja bem, ela só vai ser fiel a você enquanto você der segurança, principalmente em segurança financeira, ok? Enquanto você pagar o lanche dela, o almoço, o jantar, enquanto você levar ela para passear, pagar o cinema, coisas do tipo, ela vai ser fiel a você e ela tiver ainda um pouco de consideração pela sua pessoa. Mas depois que ela encontrar uma pessoa melhor, ela te esquece da noite para o dia. Muitos que passam por essa situação ficam se perguntando, nossa, como é que ela pode me esquecer tão rápido? É porque elas não gostam de nós, é da natureza delas, é comum delas, elas não gostam de homens. Elas têm, os homens, como um trampolim ou uma ponte para a segurança física, para a segurança material, nada mais do que isso. Então, quando elas encontram algo melhor na vida delas, elas aparentemente te esquecem com muita facilidade, mas na realidade, elas nunca tiveram apego a você ou a mim ou a homem nenhum. É só encontrar algo melhor ou o que elas considerem melhor. É por essa razão que, se você puder ter três, quatro, cinco namoradas, tenha, faz bem para a saúde. Se você tem a sua namorada preferida, tudo bem, sem problema, fique com ela. Mas arranje mais duas, mais três, mais quatro. Porque se a sua preferida te deixar, você tem mais duas ou mais três para se consolar. Não vale a pena, no período de namoro, você ser fiel a só uma mulher. Não vale a pena. Principalmente nos dias de hoje. Bom, esse é a minha visão, esse é o meu conselho, e é isso que eu faço e faria tendo condições. Ok? Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.